A saúde da família, talvez não estivesse aí, presente para o Brasil e para o mundo. Quem votar deu nisso, minha gente? É votar na empregada, é votar no cidadão que pensou no agropecuarista, que pensou no pecuarista e no agricultor, quando fez a pena para desfaltar. Eu estava por sempre, já que do povo desse município está na gente, e estou no Nordeste. É isso que nós temos que pensar, pensar em votar e que tem no compromisso, e principalmente com as drogas. Um abraço, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meus amiguinhos, quem está aqui com a gente, não quis não fazer parte dessa festa e vai fazer muito mais também. Sabe quem é? Ele quer ter cuidado, o general e candidato, ele é o número 777.